Olá, sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricô da Sol. É muito bom eu ter vocês aqui comigo. Antes de eu passar a proposta do vídeo de hoje, eu quero falar com vocês. Dê seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará notificando vocês. Agora vamos para a proposta do vídeo de hoje. Proposta de hoje, tapete de barbante para entrada de hall de casa. O material para a aula de hoje será barbante. Ele é mais grosso, aqui fala 24 fios. Vou estar trabalhando com agulha de número 10. Ela é especial até mesmo para trabalhar com barbante grosso. Depois eu vou deixar na descrição também. O primeiro passo, colocarei 50 pontos na agulha. Faço um nozinho, em seguida já coloca a agulha, com a mão esquerda vou dar uma puxadinha, faço um círculo, coloco a agulha, passa lá em volta dessa agulha, depois eu passo dentro do círculo, aí eu posso puxar. Já formei mais um ponto. Faço um círculo, coloca a agulha, passa lá em volta dessa agulha, depois dentro do círculo, aí eu posso puxar. Vamos lá? Mais um pontinho. Faço um círculo, coloca a agulha, passa a lã, depois dentro do círculo, aí eu posso soltar. Essa sequência, eu darei continuidade até completar os 50 pontos. Enquanto eu vou colocando os pontos aqui na agulha, eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá? E se tiver alguma dúvida, pode ir no comentário, que eu estaria ali para responder. Já inicio falando com você, que ainda não está inscrito no canal. Se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol, pois assim você terá acesso a vários vídeos aqui publicados no canal. E ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará notificando vocês. E o terceiro passo, curta e compartilhe. Ah, e também vocês podem me encontrar no TikTok, aparece como Solange Silva 87. E no Instagram, Cantinho do Tricô da Sol. Agora, eu vou amarrar o fiozinho aqui, para ficar bem firme o ponto. Pois assim, eu sei que não vai soltar da primeira carreira. Depois, eu faço os arremates finais com esses fios que ficaram sobrando. Já inicio com o primeiro ponto em borda. Eu simplesmente, eu vou pegar o ponto de uma agulha e vou passar para a outra. Olha aqui, sem passar o fio de barbante, tá bom? Então, em seguida, já inicio fazendo o ponto de tricô. Eu vou fazer esse ponto de tricô até chegar no último ponto dessa carreira. Por quê? É o ponto em borda, tá bom? Porque quando eu chegar nesse último ponto, eu vou explicar para vocês como é feito o segundo ponto em borda. Então, me acompanhem. Ao fazer o vídeo desse tapete, eu optei por fazer o ponto de tricô. Pois eu sei que tem tricoteiras aqui que estão iniciando aqui pela primeira vez, tá? Então, pensando em vocês, eu optei por este ponto. Ele é um ponto bem fácil de fazer. Vocês podem estar dando olhada, né? A posição é a mesma. Sempre eu coloco a agulha de baixo pra cima. Passo um fio em volta da agulha. Depois, eu tenho que passar dentro do ponto. Aí, eu posso soltar, tá bom? Então, por esse motivo que eu escolhi hoje este ponto. Além de fazer o tapete com o ponto de tricô, vocês também podem fazer uma peça muito indicada, tá? Porque ela não tem aumento. É o cachecol. Então, a dica é o seguinte. Vocês podem pegar, colocar uns 35 pontos na agulha de número 5, mais ou menos, até a 6. E ali, fazer o ponto de tricô. Fica muito bonito o cachecol de ponto de tricô, tá bom? E muito fácil também pra vocês acompanharem. Mas, se tiver alguma dúvida, mais uma vez, eu me coloco à disposição nos comentários. E assim, eu convido vocês pra continuarem observando como é feito o ponto de tricô. E assim, eu vou fazer o ponto de tricô. Em todo o tapete, eu estarei utilizando o ponto de tricô. Tanto no direito do trabalho, como no avesso também. Então, eu acredito que vocês terão facilidade em acompanhar esse ponto. Eu já pego o primeiro pontinho sem fazer. Em seguida, continuo fazendo ponto de tricô. Nos meus trabalhos, eu gosto de colocar o ponto em borda, porque ele também cria um acabamento nas laterais do tapete. E assim, é só continuar fazendo ponto de tricô. Ao fazer esse tapete de barbante, tem grande vantagem. Vamos lá! Pode ser colocado na própria máquina de lavar, ou no tanquinho, tá? Por ser barbante, ele é firme, e ele não vai soltar os pontos. Então, vocês têm a facilidade de lavar também esse tapete. Agora, eu já quero mostrar pra vocês as duas primeiras carreiras feitas com ponto de tricô. Olha como errende o trabalho! Então, é muito prático trabalhar com barbante. Farei mais algumas carreiras com ponto de tricô, aí eu vou voltar novamente pra mostrar pra vocês e passar o próximo passo. Eu vou mostrar pra vocês como fica as laterais do tapete fazendo ponto de borda. Olha aqui, já tem um lado. Fica bem firme, tá vendo? Vou mostrar também o outro lado. Olha que lindo que fica no ponto do tricô. E é prático de fazer, tá bom? E olha o outro lado aqui também, olha. Não fica soltando o fio, tá? Próximo passo. Fazer tricô 1,20m. Aí, eu volto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Já terminei o tapete, tá? Tricotei 1,20m. Vai colocar a fita aqui, ó. No início da agulha. Aí, vem vindo, olha. Aí, deu 1,20m certinho, tá? Eu quis ele um pouquinho mais largo, mas vocês também podem fazer estreito, tá? Eu coloquei 50 pontos. Vocês podem colocar 35. Vai depender do tamanho que vocês querem. Como a minha porta, ela tem 1,12m, aí eu quis fazer um pouquinho maior. E agora, eu vou passar pro próximo passo, tá? E agora, o próximo passo é fazer os arremates dos pontos. Eu vou fazer 2 pontos em tricô. 1,2. Eu pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo ponto. Fico 1. Venho aqui, faço mais 1 ponto em tricô. Novamente, eu pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Já tirei 2 pontos. Venho aqui, faço mais 1. Pego o primeiro e eu passo sobre o segundo. De novo, faço mais 1 ponto. Eu pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Pricoto mais 1 ponto em ponto de tricô. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Faço mais 1 ponto, pego o primeiro, sobre o segundo. Faço mais 1 pontinho de tricô. Vou pegar o primeiro ponto e vou passar sobre o segundo. Olha como fica bonitinho, tá vendo? Essas partes aqui já foram arrematadas. Deixa eu voltar com o ponto aqui na agulha. Farei mais 1 ponto. Eu vou pegar o primeiro ponto e vou passar sobre o segundo ponto. Olha, deixa eu passar pra vocês. Tem uma das inscritas aqui no canal, que ela fez uma pergunta como faz os arremates pra pessoas que trabalham com a lã no pescoço. Então, independente, tá? Se faz o tricô no pescoço ou até no braço, vocês podem observar. Tem momentos que eu não quero que a agulha fica batendo na mesa, aí eu coloco uma das agulhas embaixo do meu braço, tá? É o mesmo processo. Sempre eu terei dois pontos e eu vou pegar o primeiro e eu vou passar sobre o segundo ponto. Farei mais alguns pontos aqui arrematando. Faço mais um ponto, pego o primeiro, passo sobre o segundo. Viu como é prático? A agulha é grossa, fica fácil mostrar o trabalho. Faço mais um ponto de tricô, pego o primeiro, passo sobre o segundo. Cheguei no último ponto, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Vou cortar um pedaço desse barbante. Eu venho aqui, eu passo o barbante dentro desse último ponto. Aí, agora nós vamos esconder esse fio aqui, tá bom? Então, vamos lá, olha. Eu venho aqui atrás, com a agulha de crochê, pego um pontinho, trago essa lã pra cá, olha. Agora eu vou começar a trabalhar aqui no avesso, ó. Tá? Aí eu venho pra cá de novo, posso pegar um ponto na carreira de baixo. Puxo aqui, olha, eu vou puxar esse pontinho todo, aqui a lã, vou puxar a lã. E passo dentro desse ponto aqui, ó. Pra não ficar nem um fiozinho, tá? Olha. Aí eu venho aqui novamente. Pego esse ponto, trago ele pra cá. Aí eu posso cortar. Venho aqui, ó. E corto. Agora, do outro lado, aquele ponto que eu tinha deixado também, vou fazer do mesmo jeito, olha. Vou na carreira do avesso. Pego esse pontinho aqui, olha, passo essa lã. Puxo com a agulha, olha. Aí eu venho nessa carreira aqui de baixo, pego esse ponto, faço uma correntinha. Deixa eu puxar o fio, não pode deixar nem um fiozinho solto, tá? Aí eu pego esse fio de lã aqui, ó. Ó. Dou uma puxadinha legal aqui, tá vendo? Ó. Aí eu venho neste pontinho aqui. Puxo o ponto novamente. Olha. Pode até puxar com a mão, tá? Terminou aqui? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui e vou terminar. Pronto. Agora eu quero mostrar o trabalho pronto pra vocês. Então, agora eu quero falar com vocês. Olha. Como a porta da minha casa, ela tem 1,18m, aí eu quis fazer esse tapete aqui, olha. É muito prático fazer, que ele é feito em ponto de tricô. E eu tricotei de comprimento 1,20m. Vocês podem colocar até mais se quiser, tá bom? Pode medir a porta de vocês. E vocês podem colocar o tamanho que vocês desejarem. Você que tá começando a fazer o tricô agora, você com certeza vai ter muita facilidade em fazer esse tapete. É o tapete da entrada do hall daqui de casa. Antes de acabar o vídeo, eu quero fazer os agradecimentos finais. Eu quero agradecer em especial a Deus, por essa grande oportunidade de estar aqui mostrando meu trabalho. Também quero agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Desejo tudo de bom pra vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo.